Música Cultura ou barbárie, barbárie ou cultura Toda vez que você ligar a TV Um jovem negro morre e você não vê Cultura ou barbárie, barbárie ou cultura Toda vez que você ligar a TV Um jovem negro morre e você não vê Cultura ou barbárie, barbárie ou cultura Toda vez que você ligar a TV Uma trans morre e você não vê Cultura ou barbárie, barbárie ou cultura Toda vez que você ligar a TV Uma mulher morre e você não vê Cultura ou barbárie, barbárie ou cultura Desliga a TV, o rap você vai ter Desliga a TV, o terreiro você vai ter Desliga a TV, o teatro você vai ver Desliga a TV, o cinema você vai ver Desliga a TV, legalização vai ter Desliga a TV Desliga a TV, legalização vai ter